É igual streamer, tá ligado? O cara streama, ganha dinheiro, pega o dinheiro e faz o que? Investe em drogas, testa, sexo... Dinheiro é do cara, ele faz o que ele quiser A APP Johnson resolvia voltar ver Steam pra aprender mais sobre jogar na Jungle Porque depois que formatei o PC, a FPS ficou todo cagado no nó e tá impossível jogar nas lanes Mano, se tiver precisando do PC, exclamação conectados, rapaziada Exclamação conectados, clica no link, vai dar uma olhada nas promoção, nas ofertas Você aí que quer montar, comprar um PC Gamer Agora você me vê, agora não vê mais Quando tu vai lançar o Chaco AP pra nós ver a gameplay Porra, falar com você aqui, mano Fizeram o Chaco AP funcionar, mano, mas eu não acho que é um herói constante, tá ligado? Eu curto fazer AD mesmo, foda-se Quando um salve para o comando vermelho, Pimp Depois do PC você vem aqui, me leva pra dar uma vorta Eu nunca mais volto Porra, Pimp, tava jogando Mine, eu vindo, eu sou a live E eu caí da cadeira Desculpa, mano Porra, foda que você tava fazendo um bagulho muito sério, né, mano? E eu tirei seu foco, né, mano? Com o meu espirro, desculpa Eu prometo que eu vou, mano, comprar um aspirador pra desentupir meu nariz E não ter problema assim mais no futuro Como pode, né? Um streamer, um formador de opinião Um influenciador Dá uns espirros desses, tá ligado? Se o Pimp fosse um planeta, o nariz era um vulcão Tanta coisa maior que um vulcão aí, velho O que é maior que um vulcão? Sei lá, um iceberg Cara, o diâmetro do iceberg Eu imagino que possa ser maior que um vulcão Se a gente for, tá ligado? Pegar desde a pontinha do caule até o começo Queria ficar louco de subir, tá ligado? Cada salve um subir Nossa Fica maluco Um monstro, velho Eu usei Ghost cedo demais Nossa, tiltou Nossa, esse Olaf acabou o dia dele, velho Esse cara não joga mais nenhum jogo feliz hoje, velho Nossa, mano, mas esse Olaf, ele... Nossa, mano, fodeu, mano Alguém conhece esse Olaf, velho? Já avisa alguém da casa dele lá, velho Pra ficar de olho no menino Deixar a ambulância de prontidão Nossa, que crime, velho Seu filha da... Nossa, acabou, velho Caralho, menor O meu deve estar muito triste, família O cara tá muito tristão, mano O chat gosta, né? O chat gosta O que é que eu faço? Pra ficar mais engraçado Nooo... Tô base Já? Que isso? Morri Nossa, que criminoso, velho Tá preso em nome da lei, velho Nossa, jogou demais, Katarina Nossa, jogou demais, Katarina Pegar TP É, um bom teleporte Diga-se de passagem Pimp voltou Como assim voltei? Eu sempre estive aqui Eu só estava renascendo como uma fênix Saudades Bot lane, né, velho? Ah, vou esmaitar isso aqui Se me roubarem, roubou Tá lá Mano, eu juro que se o cara me matasse Nossa, nossa Nossa senhora Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Meu time é trollzinho O meu time é muito troll O Pimp Raiz voltou Matou e mandou Biri, 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 biri Saudades do Pimp Raiz Pimp, hoje tem tiltando as lendas? Quando que é o próximo tiltando as lendas, Pimp? Olha, é o segundo Luciano Topic, fida Por incrível que pareça, eu acho que é o mesmo Luciano da última Abraço O F frejou, velho Meu Deus, é o melhor Chaco do Brasil Em Pimenta Ele voltou He's back, guys Pimp Lenda Mano, eu tinha uma Catarina ali Deu um K pra Catarina Toma Oh my God Pimp Raiz 11 barra 1 Hi, YouTube 10 game é fida Mas aquele 1 game É o vídeo do YouTube, né rapaziada De 11 games 10 é o fido Mais um game Eu boto no YouTube Hi, YouTube Hi, YouTube Hi, Hi, Hi Joguei o que eu sei Eu devia ter ido no Olafinho Nossa, o cara meteu um Heraldinho ali, velho Heraldinho Gaúcho Pimp Pim Vem Pimp Vem Pim Vem Pim Penta voltou Pimp Vem Pim Vem Pim Vem Se ganhar Pimp Raiz Se perder Pimp Nutella Se ganhar Tiltador. Se perder, tá tiltado. Vou morrer pro Vigar aqui, esse papo. É, eu trolei. Dá meio óbvio isso. Volta com o Macro, aí a raiz demais. Aí já dá pra estourar o Xandão vendo a live do Pimp, se voltar com o Macro. O Xandão. Dá pra estourar o Xandão. O último herói da Terra. O Xandão. Eu sou o último naricudo da Terra. A última espécie. O nariz perdido de Atlanta. Espartanos e atenienses um dia já brigaram pela minha Napa. Romanos e gregos. Todos por um somente o poder. A Super Napa. A maior tromba que o mundo já viu. A Pimp Napa. Muitos acham que Noé tinha uma arca, mas na verdade era o nariz do Pimp Pimenta. Revelado. Noé, primo de Josué, o verdadeiro dono da arca, sabia como invocar o nariz perdido de Pimp Pimenta. Pimp Pimenta, o guardião do Super Naris. E aí, coleguinha. Já vai. Essa aqui é YouTube, certeza. Ah, você flechou e me largou, né, seu bunda mole. Cuida do meu nariz. Invoquei. Sai fora, sai fora. Tufida todo... Todo... Mano, era esse red que eu pegava meu gome, velho. Mano, eu tenho um bagulho com o red, porque eu sempre morro com o red, velho. Purei o pneu da ambulância. Ah, mas aí vocês ficam morrendo, porra. Mano, ajuda aí, pô. Vamos ficar olhando, mano. Ah, velho. Mano, os caras estão de meme, velho. Mano, eu tava barro, os caras parados, os três aqui no mato. Jesus amado, que rinha é essa no Brasil? É, a gente já podia imaginar, né? Já podia imaginar. Pimp Pimenta, 21 barra 7, mandando biribiri no alto. Alguma coisa tava errada. É óbvio que uma hora ia voltar ao normal. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ele sobe. Olha, chegou o reforço. Tonto morreu e chegou a cavalaria. Ora, ora. Aí, viu? Quando sou eu que dou a call, ninguém segue. Agora, quando é um cara que, porra, não tem um smite dando a call, vai todo mundo atrás. Impressionante. Nossa, tô boladão, hein, mano? Agora é só fazer o conteúdo. Ih, falou. GG. Com a chuva de foggy, sempre vire rico. Dale, dale. Vamos achar com ele. Posso até espumar, mas aí vai ficar muito fácil, né, família? Tem que querer ser deus humilde. Deixa eu ver como estão as notícias. Vou achar um comercial aqui. Tá dando mó fome. Vou pegar uma banana pra comer. Vamos cá. Vamos lá. Tá dando mó fome. Olha só. Tá dando mó fome. Mas até... Obrigado.